Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos fazer um delicioso salgado super diferente o recheio, tá? A gente vai precisar de 75 ml de água, uma colher de café de fermento biológico, vamos colocar junto na água, dessa forma vai hidratar o nosso fermento. Vamos colocar o sal e o açúcar, uma colher de sopa de óleo vegetal, vamos acrescentar o nosso fermento e simplesmente dar o ponto. Vamos sovar um pouquinho para dar o ponto na nossa massa. Vamos deixar descoçar aproximadamente 15 minutos para o fermento agir. Na continuidade, vamos colocar um pouco de farinha de trigo e vamos abrir nossa massa. Vamos retirar os pedaços. Feito isso, vamos abrir. Para o nosso recheio, vamos precisar de duas batatas cozidas, tá? machucamos, 100 ml de queijo mussarela, uma colher de café de orégano, tomate, vamos misturar. Vamos colocar o nosso recheio, fechamos, vamos unir as duas pontas e abrimos novamente. Simplesmente isso. Vamos fritar. Vamos fritar. Deu vários e um bom tamanho. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo. Fica simplesmente maravilhoso. Tchau.